Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vocês lembram desse sabão aqui, glicerinado, que eu fiz aí no canal, essa aí saiu semana passada, se eu não me engano. Eu fiz essa receita aqui de uma amiga minha, Lenilza, só que ela fez com sebo e óleo de cozinha. E eu fiz com a gordura de pelanca, certo? Então tá aqui, perfeitinho o sabão. Hoje a gente vai fazer essa receita novamente e aqui eu tenho novamente a gordura de pelanca. Vou mostrar a vocês como que é, pra quem não viu ainda, tá? Isso aqui não é sebo, gente, isso aqui é gordura de pelanca, ó. É gordura, tá? Eu retiro o sebo da pelanca, frito, né? Tiro o sebo e aquela pelanca eu frito também, ó. E vira isso aqui, essa gordura, tá? Então é esse o que eu tô falando. Então aqui eu tenho já 2 litros dela, que eu botei pra derreter, ó. Vou precisar de 100ml de insumos de limão. 1 litro de álcool etanol, ela usou 92, mas pode ser 92 também. Aqui, gente, eu já dissolvi. 350 gramas de soda em escama, 96 a 99%, em 500ml de vinagre branco de álcool, tá? Aqui eu tenho 100 gramas de bicarbonato, que é equivalente a 4 colheres de sopa, não muito cheio, mas são 4 colheres de sopa normal. E uma diferença nessa receita, gente. Aqui, eu dissolvi 2 barras de sabão IP, daqui do glicerinado, do azul, tá? É em 1 litro de água, já tá derretidinho, derreti em banho-maria, está aqui. E ali fora tá esfriando uma calda de açúcar de 350 gramas de açúcar em 500ml de água, tá? Tá ali fora esfriando. Então, aqui já vou colocar o etanol, meu óleo tá morninho, morninho de você ficar com o dedo dentro, tá? A gordura, quer dizer, pode ser óleo de cozinha também, tá? Ela fez com 1 litro e 750 de óleo e 250 gramas e 250,5 de sebo. O dela foi assim, tá? Não, a receita dela foi 1 litro e 250 de sebo e 750 ml de óleo. Eu troquei a receita. O dela foi assim. 1 litro e 250 de sebo e 750 ml de óleo usado. Mas aqui tô usando 2 litros da gordura mesmo, pode ser sebo também, tá? Só com óleo puro eu não sei se dá certo, tá, gente? Pode até dar, porque ele vai estar adicionando esse sabão azul aqui, tá? Eu vi essa receitinha no canal, eu acho que é plantando junto com você, é um negócio assim, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, do vídeo que eu vi, tá, no YouTube. Eu abri o YouTube pra ver algumas coisas do meu canal e apareceu esse vídeo de um rapaz. Então, eu vou estar dando os créditos pra ele, né? E pra ele é News, quem passou a receita. E tô fazendo inspirada no canal desse rapaz, tá? Gostei muito da ideia dele, de colocar o sabão de mercado no meio da receita. Ficou top, tá? Ó, já mexi bem. Aqui agora, gente, eu vou colocar a lixívia. Ela tá quentinha, não tá quente pegando fogo, mas tá quentinha. Eu derreti a soda, subi a soda primeiro, tá? E deixei lá fora esfriando. Enquanto eu vim aqui e derretei a gordura, né? Só a calda de açúcar que foi a última. Ela tá ali fora esfriando. Ó, mexer agora até saponificar, tá? Ó. Como a minha gordura tava morna, olha aqui, ó. Ela já tá engrossando, tá vendo? Ó, mexe. Mexe que ela vai saponificar já, já. Ó. Ó, criou a natinha e ela começa a esquentar a lateral do balde, ó. Ela já saponificou. Tá vendo? Ó. Aqui, ela já deu a saponificação dela já. Ó. Aí, tá vendo? Ó. Aí, aqui agora, eu vou colocar... Essa calda aqui. Essa calda não. Esse sabão, tá? Ó. Ó. Devagar. Aqui foi dois sabões da IP em um litro de água, tá? Levei no banho-maria pra estar derretendo. Ó. Olha aí. Vou até raspar aqui, ó. O que ficou aqui na panela. E agora, já vou vir com a minha calda de açúcar que tá ali fora, ali. Esfriando, tá? Agora aqui, agora vamos mexer. Vamos descer isso aqui, ó. Que tem que desmanchar, tá? Ó. Agora vamos mexer. Isso aqui você pode borrifar álcool, tá? Ó. Olha aqui que maravilha. Ó, já derreteu tudo, viu? Olha que lindo, gente. Vamos ver a cor que vai ficar isso aqui, né? Que vai ficar glicerinado, vai. Vou pegar minha calda de açúcar ali fora. Vou colocar aqui. Vamos ver como é que tá a natinha dela. Olha isso. Olha que lindo, ó. Só tirar essas coisas daqui pra ter espaço aqui. Agora vou colocar a calda de açúcar aqui. Foi 350 gramas de açúcar em 500 ml, tá? Ó. Vou colocar aqui e vou mexendo. Mexe. Gente, esse aqui vai render sabão pra caramba. Vai ficar maravilhoso o sabão aqui. Aqui, se você quiser, gente, você pode botar um pouquinho de corante azul, tá? Eu vou colocar um pouquinho. Olha aí que lindo. Aí, enquanto tá quente, eu vou colocar o bicarbonato. Aqui, meu bicarbonato só dissolve na água, só no quente mesmo, tá? Ó. Vai mexendo bem. Se for mim, aqui é só você borrifar álcool. Lembrando que é 100 gramas de bicarbonato, que é equivalente a 4 colheres de sopa. Mexe. Aqui, você pode usar o sabão da IP, eu tô usando o azul, né? Você pode usar o verde, você pode usar o neutro, pode usar o vermelho, tá? Olha que maravilha. E aqui, agora, o 100 ml de suco de limão, tá? Coloca aos poucos e vai mexendo. Eu vou pegar um corante em pó aqui, gente, que eu tenho aqui, que eu comprei na Jaci Fraganças. Eu vou pegar, eu tenho um corante azul, vou botar um pouquinho aqui pra ver se dá uma corzinha, tá? Vai ficar um azul bem bonitinho. Vamos ver a natinha dele como que tá. Ó, olha isso, gente. Vou pegar o corante aqui. Bom, eu tenho um corante aqui da Jaci Fragança, tá? Corante em pó. É azul turquesa, ele é pra fazer, é pra diluir em 5 litros de água. Mas eu vou colocar um pouquinho aqui dele, pra ver se vai ficar um azulzinho bem bonito aqui. Porque quando tá quente, vai ficar uma cor, né? Depois que esfriar, é outra cor. Mas eu vou diluir ele aqui pra ver a cor que ele vai ficar. Ele tá meio esverdeado, né? Vou colocar mais um pouquinho. Vamos ver se ele vai ficar azul. Ó, pelo espuma, você vê que a cor dele não tá azul, ele tá um verdinho, tá vendo? Colocar mais, vamos ver. É, agora acho que vai ficar um azulzinho mesmo. Não vou colocar muito corante não, tá, gente? Vou colocar só um pouco. Porque esse corante aqui também, da Jaci Fragança, ele é forte. Ó, e tá verde, tá vendo? Mas vamos mexer aqui, né? Pode manchar bem, porque tem uns gruminhos do corante que é ainda, ó. Tá vendo? Vou colocar mais um pouquinho. Vou até guardar aqui. Eu comprei de várias cores. Vermelho, roxo, azul, verde, amarelo. Aqui. Meu potinho tá cheio de corante da Jaci Fragança, ó. É só você pesquisar no Mercado Livre, gente. Corante em pó, Jaci Fragança. Vai aparecer os corantes todinho deles, tá? Corante em pó pra... É só botar assim a pesquisa. Corante em pó de Jaci Fragança. Aí vai aparecer pra vocês lá os corantes todinho deles. O preço é bom, eu gostei, tá? Só que eu tive que comprar mais quantidade, assim, mais de um pacotinho, né? Pra o frete sair grátis pra minha cidade. Agora, na região de vocês, eu não sei, né? Como é que é? Aí vocês têm que ver lá. Olha, agora tá um azul bonito, gente. Olha isso. Olha. Só vou borrifar um álcool aqui. E a minha filha vai me ajudar aqui a colocar... As forminhas aqui no lugar, tá? Que eu vou colocando com a concha, que tá muito cheio aqui o balde. Ó, borrifa álcool. Faço a minha toda espuma. Ó. O álcool que eu tô usando aqui é álcool 90... É álcool 90... É álcool de posto também, que é borrifador, tá? Se tiver o álcool 92, pode usar. O álcool 70, eu não... Não vou dar certeza a vocês que vai funcionar não, tá, gente? Álcool 70 é meio fraco pra essa receita aqui. O César e o etanol mesmo que eu tô usando, se você não tiver acesso ao álcool 92. Se tiver o de cereais, beleza. Ele é ótimo também. Não vou botar a essência, porque o próprio cheiro do sabão ensinado que usamos aqui vai dar um cheirinho maravilhoso ao sabão. Olha aí. Agora eu vou pegar uma concha, tá? Vou pegar uma concha e vou estar colocando aqui. Minha filha vai me ajudar aqui, o meu neto, a tá colocando aqui, dando as forminhas, né? Olha aqui, gente, que azul lindo vai ficar. Ó. Olha isso. Que coisa linda. Ó. Olha que linda. Eu vou botar até a marcação só dele, tá? Não vou ultrapassar a marcação, não. Agora eu vou acelerar o vídeo aí, que eu vou encher aqui as forminhas. Já volto. Bora lá. Prontinho, gente, ó. Aqui você bota um litro de água fervendo e faz uma água de sabão pra você lavar a roupa, botar na máquina, ou botar esses panos de prato de molho, tá? Porque esse sabão aqui, para limpar pano de prato, é maravilhoso, gente. Muito bom mesmo. Esse aqui, tô borrifando um álcool aqui, ó. Pra tirar todo o excesso de espuma, tá? Ó. Aqui em casa você vai fazer um sabão aqui, pra você fazer e vender, tá? E pro seu uso também, lógico. Ó. Tá assim que pode deixar, viu? Depois eu tiro ele. Prontinho, gente. Vamos ver quantos que não rendeu aqui. Rendeu, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 20, 22, 24, 26, 28, 29 barrinhos, tá? De 200 gramas, por aí assim, tá bom? Então, agora eu vou aguardar 24 horas. Até amanhã. Amanhã eu volto com vocês pra ver como ficou, tá? Bom, pessoal, voltei no dia seguinte, gente. Olha que maravilha ficou os nossos sabões. Olha aqui, gente. Ó. Duro, ó. Você porra o sabão, rebenta ele todinho aqui, ó. Na porrada ele não faz nada. Não acontece nada com ele, gente. Olha isso. Duro, 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 duro mesmo, tá? Valeu muito a pena essa multiplicação. Olha quanto que nos rendeu, tá? Deixei duas aqui pra desinformar com vocês. Ó. Só dá um arzinho aqui dentro. Olha isso, gente. Olha que coisa linda. Olha que sabão lindo. Olha. Olha aqui, que perfeição. Lindo, gente. Lindo, lindo o sabão. Lindo mesmo, ó. Perfeito. Amei. Amei, amei, amei. Tô apaixonada. Vocês podem fazer do verde, podem fazer do vermelho. Podem fazer do neutro. Podem fazer do branco também. Só que é o seguinte. Se vocês for usar o sabão guincerinado da EP, o de coco, tem que esperar ele dar uma esfriada porque ele separa, tá? Ele tem esse probleminha. Ele separa. Aqui ficou só essa espuminha aqui, mas aqui não tem nada a ver não. Que você vai na de embalar, você bota um assim pra baixo e os outros você vai botando assim no meio. Então, você pode dar uma cortadinha aqui, né? E você que sabe. Aí, eu vou pesar aqui pra ver quanto que ele tá pesando esses sabões aqui. Cada um assim, por exemplo, né? Quantas gramas tá dando esse sabão? Ó. Ó, 194 gramas. Quase 200, viu? 216. Ó, 204. Só que elezinho que deu menos. 213, viu? Deu tudo mais de 200 gramas. 205. 219. 216. Ó, 199. 210. Então, já deu tudo. Porque, assim, eu não coloquei acima dessa marcação aqui, tá? Eu coloquei até essa marcação só aqui. Tá bom? Então, deu isso aí. Eu não... No caso, eu poderia até pesar tudo. Vamos ver se eu acho que não dá pra botar tudo aqui pra pesar. Vamos botar aqui. Ver quantos que vai nos render aqui de sabão. Pra pesar tudo, eu acho que não vai dar. Acho que vai dar uma... Uma caidinha aqui. Mas, vamos botar assim. Ó, aqui já deu um quilo, né? Por exemplo. Vamos ver esse aqui. Ó, um quilo e 46. Então, cinco barras aqui tá dando um quilo, viu? Então, aqui. Se eu não contar cinco barras, né? Uma, duas, quatro, cinco. Um quilo, dois, quatro, cinco. Dois quilo, dois, quatro, cinco. Três quilo, quatro quilo, cinco quilo. Vamos botar aqui. Deu cinco quilo e... Cinco quilos e 829. Com as graminhas que tá sobrando aqui, cinco quilos e novecentos, gente. Quase seis quilos de sabão. Olha só como vale a pena, tá vendo? Vale muito a pena. Aí, você vai botar cada pacotinho desse daqui com cinco barras, vai vender aí a dez reais. Depende do preço da cidade de vocês, né? Pode vender até a menos, tá? Mas, vale muito a pena. Muito mesmo. Que ficou muito bom. Ficou igualzinho de mercado. Mesma cor. Perfeito, gente. Eu amei. Gostei demais. E espero que vocês tenham gostado também. Olha aqui. Quantos sabões nós fizemos? Olha só. Nós fizemos 29 barrinhas, viu? 29 barras de sabão. Olha aqui que maravilha. Perfeito, gente. Perfeito. E só chegar eles pra cá. Pra mostrar pra vocês direitinho. Tá caindo aqui, ó. Ó. Vou botar pra cá. Deixa eu ajeitar aqui, porque eu mexi, né? É isso aí. Ó. Olha aqui quantas barrinhas fizemos. E tá pesado, gente. Olha só. Que maravilha. Olha isso. E dá pra levantar pra vocês verem mais de perto. Como eu já mostrei, né? Ó. Olha que coisa linda. Olha quantos sabões glicerinados fizemos. Olha aí. Perfeito. Ótimo pro seu uso. Tá muito potente o sabão. E também... Pra você vender. Pra você ter o seu dinheirinho extra, tá bom? E vou deixar o link, não se esquecendo do vídeo. Do vídeo do rapaz, tá? Que eu vi no YouTube. Usando sabão de mercado na receita dele. Eu não sei como é que é a receita dele. Mas eu vi no final do vídeo ele colocando sabão glicerinado. Se não me engano, acho que foi o neutro, tá? Então, eu tive a ideia de fazer incrementar. Fiz essa receita da Lenilza. Mas usando sabão glicerinado no mercado, né? Inspirada na receita do rapaz que eu vi lá. Mas eu não vou se perguntar como que é a receita dele. Eu não sei, gente. Eu não prestei atenção. Eu vi assim por alto, assim. Ele usando sabão de mercado que tinha derretido, né? Acho que foi na água. E colocou junto. Eu lembro que foi quatro barras de sabão, se não me engano. Aí eu resolvi, na inspiração dele ali, do vídeo dele, fazer dessa forma, tá? Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Daqui do vídeo, o canal dele. Pra vocês verem direitinho lá, tá bom? Então, gente. Um beijo no coração de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Peço que você dê seu joinha. Curte, comente, compartilhe, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Você vai receber todas as notificações de todos os vídeos. que vai estar saindo pra vocês, tá? E vai ajudar muito vocês a ter a rendinha extra aí, tá bom? Então, que Deus abençoe todos nós. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.